Não, 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 não! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vamos já, puse aí pra ser então! Ó! Ó a cola! Vem, vem! E a plateia quer o quê? Quer o quê? O que é que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a plateia quer o quê? Quer o quê? O que é que é? Vai matar ou vai morrer? Vem, vem, vem! Não briguem! Se matem! 3, 2, 2, 3 Não tá suave se eu passo meu freestyle Hoje por amor, daqui a pouco eu vou fazer por queche Então tá suave se é detrante Não é Boku no Hero, mas na sua cara é detrante smash Cê sabe que você toma uma pancada É californiana que subiu pra minha mente Mas não é flagrante, droga tá acabada Olha essa fumaça é um pouco incoerente Pelo vício cê não tá pela moça, cê tá pelo Ibope Todo mundo que tá aqui é porque amo Hip Hop Por isso agora entende, eu tô rimando pra desgraça Eu faço por amor, mas eu não vou rimar de graça Eu tô em todas as praças, tô botando minha cara Por isso agora mano eu chego e eu não dou pala Por isso é melhor sair meu baby igual Opala E eu tô acostumado a pisar nesses caras Não, não pisa nesses caras seu otário Desmerecendo ele cê não sobe na sua vida É um pouco diferente, meu mano é ao contrário Tem que refeitar pra sua vitória ser merecida Minha vitória é merecida No pique cj minha vitória vai ser cumprida Por isso agora mano cê vai virar meu fã Porque eu vou te matar missão cumprida Agaragam Agaragam tá suave, cê tá errado Aí CJ, cuidado com o mano que anda do seu lado Eu acho que você confiar demais em quem você não deveria Saiu na própria hipocrisia Tá hora legal mas aqui eu vou te matar E entende nessa fita que você se esqueceu Eu tomo cuidado com o mano que tá do meu lado Porque no final da história quem morre é ele não eu Toda suave só que você não pensa muito nisso Aí meu mano eu causo tumulto A gente não faz um código pois não somos um binário Porque o governo enxerga como número É, mano tá fazendo um código realmente meu parceiro mas aqui você deu falha Mas eu tô parecendo GTA parece que eu fiz um código Esse cara que nunca fez uma batalha Adulguem Scharen, mas é esse cara que vmez 싶a Perfeito Faz barulho um pouquinho para não ver Certo, cês ouvindo as rimas, certo Mano, pontuan daçãoawia, presta atenção Presta proteção dos baguinho, certo Jurado expressing Congress in the ruined aí, bora lá Perdão que rima pra Leticia기 começou Gostou faz barulho, não gostou, bate palma, pessoal Vida pra um só e com vontade Pelo amor de Deus, chama-te o pé Faz barulho quem gostou Nas rimas de Sanches Diferentemente barulho pra quem gostou da rima do Sales Eu vou na mão direto, sério É isso mesmo? É isso mesmo? Eu ia na mão, mas Sanches leva o primeiro Mas nada está perdido, cachorro do Mami, está ligado? Geral, levanta a mão, levanta a mão aí, família Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Menos a morena, o dinheiro do aluguel e meu pai Esse não volta também Já levanta a mão, já lá em cima O Bint já soltou Só os MC boys, vocês ficam vivos até o final Vou aí Vem, 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 vem Assim, 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 ó Sei que os dog é mais dotado pra quem não nasceu herdeiro Eu não quero muchis Só quero o dinheiro Então vai no seu corre porque a vida tá cruel Só quer mamão Só quer mamão Só quer mamão Só quer mamão Viva no ano Oh, oh Não briguem Amo a humildade Eu amo a arte, odeio a competitividade A competitividade de quem tá aqui em cima Se leva muito pro coração Salis da leste a oeste Suas próprias palavras você tá contradizendo Então presta atenção Meu mano, rima, rima, faiba Você tá correndo e tropeçou nas próprias palavras Eu tropecei nas palavras Por isso você é que trava Porque quando tá rimando Truta, cê tá furibop Eu sou reconhecido Pelos imensos em underground Não pelos branquinhos de 15 anos Fã de Tik Tok Então tá ligado que cê se fudeu Não é conhecido por esses caras Prazer, esse cara não sou eu Eu sou muito diferente Meu mano, eu represento o rap Eu sou preto da pele escura E na cabeça tem dureg Da hora rimou pra plateia Pelo visto só tem a dureg Não tenho uma ideia No papo reto Agora eu tomo de assalto Então tira essa porra e coloca os black pro alto Coloca os black pro alto Esse é o dia de glória A trança na minha cabeça É o mapa pra minha vitória Otário, eu acho que isso você me entende É história Enquanto isso cê não surpreende Faz barulho, pense em roda E aí família Não entendeu o bagulho? O terceiro é ação e reação família Dez anos de batalha Cês tão agora tem que gritar Ação e reação pro bagulho Faz barulho, pense em roda É isso que é barulho pro round Certo? Vamos lá Só um vai morrer O outro vai matar Ei jurados Em três, dois, um Terceiro round Na caia Cês acham que é o terceiro família? Cês vem Terceiro Tchau Cês Tchau Cês ficam vindo até o final Certo? Geraldo é voltar mais Terceiro round Levanta a mão 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 Vou precisar do grito barro aqui Que eu inventei no bagulho Certo? Só o inventador de grito Certo? Eu invento o grito que nem um suéte Tô que nem um suéte Inventando o grito pra caralho Tô mais de grota É a mão pro alto É a mão pro alto É o voinho É o tiktok Aquele cafezinho Aquela rosinha pra nós Vem, vem, levanta a mão Não deixa a vibe cair não Terceiro round Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Go, go, go Assim, um salve Faz batalha Espalhada E SP Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Zona Leste é a quebrada E nós que faz acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer De novo Go, go Não briguem Se matem Não briguem Se matem 3, 2, 1 Eu não errei uma barra Eu só tive uma falha Desse jeito na minha frente Você não me surpreende Só que meu nego Provo que isso aqui é uma batalha Mando barra pra deter a barra Que nos prende O seu problema É você ser superestimado O seu problema É achar que tá certo E não tá errado O que adianta Você querer mudar o resultado Querer atirar em mim O seu Mudar o resultado Ser superestimado Eu fui subestimado Por ser um predestinado Rotário Só que você não viu minha caminhada Julgar o que você faz Suas palavras tão erradas Minhas palavras tão erradas Para as pessoas certas Minhas palavras também tão certas Para as pessoas que tão poetas Por isso você tá chapando E você vai se foder Você tá predestinado sim Predestinado a morrer Predestinado a morrer Meu mano faz isso com vida Palavra errada Pra pessoa certa Faz afundar mais ainda Eu acho que você não entende Agora eu rimo na praça O conselho Se fosse bom Ninguém tava de graça Realmente Se fosse bom Eles vendiam Assim você achou Que era na periferia Fala isso O menor Que trampa a semana inteira Que tá com várias sacolas Lá trampando na piqueira Eu conheço esses moleque Eu vejo vários aqui na esquina Eu falo pra todos eles Elevar sua afristima E é de um jeito diferente Vários morrendo pro tiro Tinha vários pó na mão Era melhor ter tido um livro Tá legal meu parceiro A sua rima Mas mó ironia Você falando pra eles Dando conselho Puta hipocrisia Agora você falou Que conselho não era bom Aê parceiro Você deu mó sorte Mas você errou aqui no tom Tem que fazer barulho pro terceiro rádio Primeiro ou segundo Fechou? É isso Só vamos passar de fase Agora no bagunho Isso tá na mão dos jurados Em 3, 2, 1 Sanches, próxima fase